Fala galera 4 Canecos, beleza? Bom gente, hoje eu queria fazer um vídeo bem legal pra vocês lá fora, andando de moto Mas ó, vem comigo que eu vou mostrar como é que tá ali fora Meu irmão não para de chover nessa cidade, cara, olha isso Acabei de chegar do trabalho agora, já tomei o maior chuvão Olha meu capacete e situação Ó a jaqueta Mas é isso aí galera, o show não pode parar por conta dessa chuva Então, puxa logo essa vinheta meu irmão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para começar esse vídeo eu já queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, muito obrigado. Todo mundo que está participando das nossas contas lá no Instagram, que está participando aqui embaixo nos comentários, muito obrigado, de verdade. E falando em Instagram, hoje eu coloquei lá no Instagram uma enquete, na verdade uma pergunta. E aí, escapamento esportivo gasta mais combustível? E se você respondeu que não, a resposta está exata, isso aí, parabéns. E agora eu vou explicar para vocês o porquê trocar o escapamento por um escapamento esportivo não deixa a moto consumindo mais combustível. Bom galera, vamos imaginar aqui que essa caixinha de som é um cilindro de uma moto, é o pistão. E vamos imaginar que esse, sei lá o que é esse aqui, é o cabeçote. Então o pistão vai fazer esse movimento. Esse movimento que o pistão faz na hora que explode, desce, vai fazer os quatro tempos, do motor quatro tempos, ele tem um atrito com a camisa, então esse atrito já faz perder um pouco de potência. Ele tem que puxar todo o ar lá do filtro de ar, então ele puxa, faz força do filtro de ar, então isso também já perde um pouco de potência. Ele empurra o gás depois da explosão para o escapamento, passando aí pelo abafador do escapamento também. Isso tudo faz o motor da moto perder potência. Ah Rafael, mas o engenheiro estudou muitos anos para fazer um escapamento para a moto, e aí vai um cara lá e troca o escapamento da moto, põe um escapamento esportivo. Tá bom, mas quem fez o escapamento esportivo também foram engenheiros. E o que que acontece? A fábrica, a montadora, quando vai montar o projeto, quando vai construir a moto, ela tem muitas regras, regras de emissão, regras de emissão de gás carbônico, poluentes, umas regras de barulho, de ruído, então ela tem que respeitar esses limites que são impostos para ela. Já a empresa que fabrica o escapamento não precisa respeitar essas regras, porque ela não está montando uma moto, ela está montando um kit de escapamento para aquela moto. Bom, explicado isso, agora eu vou explicar o porquê trocar o escapamento por um escapamento esportivo não faz consumir mais combustível. Quando a gente está aqui, o pistão explodindo, e está fazendo toda aquela força que eu expliquei, na hora de empurrar, de puxar os gases e empurrar os gases para fora do motor... Olha o raio, tá louco, hein? Com o escapamento original, o motor da moto tem que fazer mais força para empurrar todo esse gás para fora, porque ele tem que passar ali por toda a parte do abafador da moto. Quando você coloca um escapamento esportivo, na verdade você não está ganhando potência, você está deixando de perder potência, porque na hora que o pistão faz força para empurrar os gases para fora do escapamento, está tudo livre, não tem nada segurando, não tem nada fazendo força para prender os gases ali dentro. Então por isso que a gente fala que trocar o escapamento por um escapamento esportivo, você acaba ganhando potência, na verdade você está deixando de perder. É o mesmo caso com o filtro de ar, se você troca o filtro de ar por um filtro de ar esportivo, na hora de puxar o ar para dentro do cilindro, você não está fazendo tanta força, está deixando tudo mais livre, então você também acaba deixando de perder potência. Então para a injeção eletrônica, simplesmente não muda nada, 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 nada. Ela vai ler os dados da entrada de oxigênio, vai entrar normal, na saída a sonda lambda vai ler a qualidade do gás, na verdade, que está sendo emitido, e para ela não vai mudar nada, ela não vai precisar injetar mais combustível, nem tirar mais combustível. Ela simplesmente coloca a mesma quantidade de combustível dentro do motor. Mas Rafael, eu já ouvi muita gente falando que quando põe escapamento esportivo, a moto bebe mais. É galera, isso tem uma explicação bem fácil, né? Isso inclusive já aconteceu comigo várias vezes. Inclusive aconteceu quando eu troquei o escapamento da CB. A CB, o escapamento original dela, ele faz um som bem legal até. E eu estava andando, costumava andar com a moto ali na faixa dos 1500 a 2500 na cidade. Só andando normal. Mas quando você coloca o escapamento esportivo, não tem ninguém que te segura. Você quer acelerar a moto, você para no sinal, na hora que você vai reduzir, você dá aquelas reduzidas, gritando com a moto, e entrando, e fazendo barulho, fazendo pipocar o motor. Então, na verdade, não é o escapamento que vai fazer a sua moto beber mais. É a pilotagem esportiva que vai fazer a sua moto beber mais. Quando você está com o escapamento original, normalmente, você anda mais de boa. Quando você coloca o escapamento esportivo, você estica mais as marchas, justamente para você ouvir o barulho do escapamento. Então, você acaba segurando um pouquinho mais o giro, segura um pouco mais as marchas. Acaba, ao invés de andar no centro da cidade, ao invés de andar de sexta marcha a 1500 RPM, aí não, você quer colocar segunda marcha e andar ali de 3 a 4 mil RPM. Justamente para a moto fazer aquele barulho, né? É dar mais as quatro cilindros. Então, na verdade, é a pilotagem esportiva que faz a moto beber mais, não a troca do escapamento. Bom, galera, eu espero ter ajudado vocês a tirar essa dúvida que todo mundo tem. Se vocês têm mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou fazer outro vídeo falando disso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E até a próxima. Valeu, falou! E aí